Dessa engrenagem complexa que é a CPAD, o setor de produção participa com uma equipe de profissionais qualificados e motivados, cada um no seu âmbito de atuação, dando o melhor de si para a consecução do objetivo maior da nossa empresa. A produção se compõe basicamente de três setores, pré-impressão, impressão e acabamento. Após receber o material enviado pelos comentadores, o setor de educação cristã faz todo um trabalho na preparação desses originais e quando o texto está pronto e depurado de todas as imperfeições formais e ortográficas, então é enviado pelo sistema de rede ao setor de produção para ser processado. Anteriormente, o que era apenas uma prova com o conceito, fora avaliada em reunião entre o setor editorial e o diretor executivo e tendo aprovação, passou-se a execução propriamente dita. A impressão das lições bíblicas de aluno tem um consumo elevado de papel. Para se ter uma ideia, se as bobinas fossem desenroladas em sequência, iríamos do Rio de Janeiro até Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 1.444 quilômetros, apenas passando sobre papel de lições bíblicas aluno. O trabalho de corte é de grande importância para que se tenha um produto de qualidade. O processo é programado numa sequência de forma que o esquadro avance e recue de maneira a possibilitar os cortes na ordem ideal, especialmente quando se trata das revistas da Escola Dominical, que utilizam um sistema de duplo paralelo, onde duas revistas são confeccionadas simultaneamente. O término do trabalho no setor de produção não é o fim da história. É apenas o começo de outra etapa, esta na responsabilidade do pessoal do setor comercial, com suas intrincadas rotinas para fazer chegar às mãos dos clientes e leitores todo o trabalho anteriormente executado. Somos uma equipe. Nossa visão vai além do profissional. É indispensável também a visão espiritual da importância do trabalho de cada membro da família CPAD, que cresce a cada dia, tanto na graça como no conhecimento. que cresce a cada dia, tanto na graça como na graça como no conhecimento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí